Vamos ver agora como é que funciona o mouse movido a energia solar. O mouse é da Multilaser, ele é um mouse sem fio, conector nano usb, tem uma chave de liga e desliga em baixo, não aparece luz, não tem a luz vermelha aquela que aparece, mas ele funciona normalmente como dá para ver, movimentando a tela, independente da mão estar em cima ou não dele, ele tem uma bateria interna que vai carregando de acordo com a luz do sol, tem também um botão em cima que a gente está vendo ali além do scroll, botãozinho para controlar os dpi.